Mãe Pela Madre Mãe Pela Madre Isso tenha fé na vida, você vai vencer Mãe Pela Madre Mãe Pela Madre É dignidade Mãe Pela Madre É viver Com fé na vida, você vai vencer Mãe Pela Madre É humildade Mãe Pela Madre É dignidade Mãe Pela Madre Com fé na vida você vai vencer Não faça choque pra depois não ser cobrado Não seja um pela me levando enganado Compreender que em nossas vidas temos ideais Sempre medir, nunca de menos, nem nunca de mais Tenha certeza que no fim dá tudo certo Se não deu certo é que o final está por perto Acreditar no que se faz trará o amanhecer De um pensamento de quem busca a arte de vencer Há um ditado quem espera sempre alcança Mas é preciso conservar a esperança Pois uma mão lava a outra você pode crer Seja um pouco mais humilde e aprenda a viver Matê-la, matê, é humildade Matê-la, matê, é humildade Matê-la, matê, é viver Com fé na vida você vai vencer Matê-la, matê, é humildade Matê-la, matê, é humildade Matê-la, matê, é viver Matê-la, matê, é humildade 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 A CIDADE NO BRASIL